Estamos no fim do jogo Aí já temos os acréscimos Eduardo Magrão mandou pra fora 15 segundos pro fim do jogo Além dos acréscimos Olha aí, Ricardo Jack Sparrow O Chapelei puxa ele Pra alegria do Armando Razuck Sérgio Chapelei toma cartão amarelo O Anidio toma cartão amarelo Para a alegria do Armando Razuck Sérgio Chapelei é bom, hein? O Sérgio Chapelei toma cartão amarelo E o Armando Razuck vai pra galera comemorar Fernandão saiu, jogou a toalha do Fernandão Joga a toalha Fernandão jogou a toalha Lá vai o Alexandre de novo É o Brito Júnior Vai sobrar pro Brito Júnior essa, hein? André Foi Foi generoso Jogou pra barreira Rodrigo O professor Eduardo fica pra trás Vitor sai do gol Vindo o jogo Pernal de jogo Vence o Real Madrid 3 a 0 3 a 0 Tá aí o Gisley comemorando a vitória Cumprimentou o Paulo Roberto Cumprimentou o Paulo Roberto aí Vitória do Real Madrid 3 a 0 Vamos lá O Rodrigo Parabéns, Rodrigo Fim de jogo Tentando falar Com o pessoal Olha o Anidio aí Opa Brito Júnior passando Brito Júnior Grande Brito Júnior Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu tio Ah não, ninguém Então tá Ó o Brito, tô te vendo Tô te vendo na Record, Brito Esquece que não tem ninguém mais vivo Ó o Brito Júnior Grande Brito Júnior Parabéns, Brito Parabéns, Brito Júnior Vitória do Real Madrid 3 a 0 O Real Madrid vai jogar contra o Milan Final Do campeonato João Paulo Vamos dar uma mensagem pros internautas aí João Vamos lá No time dos pais novos, no time dos gordinhos Graças a Deus a gente tá chegando na final Jogando contra o Milan Que vence o melhor Ô parabéns, parabéns João Paulo Boa sorte na final Final de jogo Tá aí o Alexandre 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 Opa Alexandre Você foi o eleito melhor em campo aí Alexandre Parabéns aí Foi o melhor em campo Tá maluco? Manda uma mensagem pros internautas aí Eu nunca fui o melhor em campo Nem em ping-pong Quanto faz o futebol Dá, mas você é bom cara Mas eu só mando uma mensagem pros internautas Alexandre Porque viram teu gol Valeu a galera que tá seguindo aí o YouTube Real Madrid na final Parabéns Parabéns Alexandre Vamos encerrando aqui o show do esporte Daqui a pouco tem o campeonato dos ex-alunos E a luta continua Ok? Tá aí o professor Luz Mauro E vou botar em você pra presidente Luz Mauro 2018 Vem aí depois eu te falo de 2018 Vamos encerrando aqui Obrigado a todos pela atenção Fiquem com Deus Felicidades E voltamos em breve com mais aí Felicidades a todos e até a próxima Tchau